Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Estamos de volta para o nosso estudo semenal da obra da Joana de Andres O Homem Integral No dia de hoje estamos juntos eu, Eduardo Araújo Olá ouvintes, muita paz a todos E o Alex ali dando socorro, suporte Nós vamos continuar o estudo, mas hoje eu preciso falar algo Especialmente com muita saudade do Nelson Ai, saudade doida, nada eu te pego Nelson Tavares Olha, continuando o capítulo 3, a busca da realidade No item autodescobrimento, não No item consciência ética, aliás E nós vamos retomar no parágrafo 6º Onde a Joana diz assim Consegue o senso de planejamento das suas ações Criando um ritmo de trabalho que não exaure no excesso Nem o amolenta na ociosidade Participando do esforço geral para o seu e o progresso da comunidade Adquire um conceito lógico de tempo e oportunidade Para a realização dos seus empreendimentos Confiando com tranquilidade no resultado dos esforços despendidos Mediante a autoconsciência Aplica de maneira salutar as experiências passadas Sem saudosismo Sem ressentimentos Planejando as novas Com um bem delineado programa Que resulta do processamento dos dados já vividos E adicionados às expectativas em pauta a viver Esse saudosismo me lembrou do que eu falei no início A saudade do Nelson Mas não chega a ser saudosismo não É simplesmente a vontade de rever o amigo Eduardo, nos auxilia aí na compreensão desses dois parágrafos Só lembrando que quem está chegando deve estar perguntando assim Que não conhece, está começando o programa agora Ouvir agora Quem é Nelson Tavares? Nelson Tavares Foi um companheiro que iniciou aqui junto com Maria de Fátima Miranda O estudo da obra de Joana de Ângeles O Nelson é um profundo conhecedor da obra de Joana de Ângeles E por motivos pessoais, profissionais Ele não pôde dar continuidade Mas a gente alimenta aí a esperança De que seja possível Ele esteja de volta aqui Nesse estudo que ele conduz tão bem Aqui junto com a Maria de Fátima Miranda Sobre as obras de Joana de Ângeles Vamos terminar esse parágrafo Joana diz o seguinte O sétimo parágrafo aí Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência Consiste no conhecimento lógico Do que fazer e como executá-lo Sem conceder-lhe demasiada importância Que se transforme numa obsessão Pela minudência de detalhes E face ao excesso de cuidados Correndo o risco do lamentável perfeccionismo A gente já tinha lido isso também no programa passado Estamos aqui repetindo porque é muito importante E Joana diz Ele resulta de uma forma de dilatação Do que se sabe De uma consciência vigilante, lúcida Do que se realiza, expandindo a vida E como efeito, graças ao dinamismo adquirido Sentir-se liberado de tensões Fora de conflitos Essa conquista de si mesmo Enseja a maior soma de realizações Mais amplo campo de criatividade Mais espontaneidade A gente falava do perfeccionismo No último programa Como uma questão Que muitas pessoas Colocam Que não seria tão Complicada assim A pessoa perfeccionista Tende a fazer as coisas Mais corretamente Só que o perfeccionista Ele cria um estado de ansiedade Muito violento E esse estado de ansiedade Faz com que ele Acabe sendo uma pessoa Que cobra demais dos outros E cobra demais de si mesmo E isso faz com que ele Possa desenvolver uma série De transtornos emocionais Como fobias Como síndrome do pânico Situações que podem levá-lo A adoecer não só emocionalmente Como também fisicamente Já que a angústia é constante Para aquele que quer ser O perfeccionista E as frustrações também vão acontecer Com certeza Porque ninguém aqui está na condição Ainda de dar a resposta ideal No momento correto E aí no oitavo parágrafo Desse item que trata Da consciência ética No capítulo Esse capítulo é o capítulo Primeiro Deixa eu ver Esse é o capítulo 3 3, 3 Então o capítulo 3 A busca da realidade Consciência ética Vamos aqui para o oitavo parágrafo Esse oitavo é nono O que é isso Miranda? Sim, a introspecção Você lembra que você atropelou Um parágrafo? O que parágrafo fez que eu atropelou? Eu já contei aqui Está certinho Mas vamos lá Depois eu vou Vamos ver Reconta aí essa história Porque está certo Está bom Vamos lá A introspecção ajuda-o Joana toca aí numa questão fundamental Que é a introspecção Nós vivemos uma vida muito agitada Sobretudo quem vive aí nos grandes centros Nas cidades Nas grandes cidades A gente trabalha muito O dia passa que a gente nem vê Já que a gente sai de manhã cedo para trabalhar Volta à noite Já cansado para dormir E muitas vezes nós não reservamos um tempo Para essa introspecção Santo Agostinho no livro dos Espíritos Questão 919 Ele diz que ele tinha por hábito Sempre antes de dormir pelo menos Ele fazia essa introspecção Ele fazia uma análise De tudo o que aconteceu durante o seu dia Como ele reagiu Seus sentimentos Suas emoções Se ele tinha feito alguma coisa contra alguém Esse momento de parar De olhar para si mesmo Para aquilo que nós estamos sentindo Daquilo que nós estamos pensando Refletirmos sobre as nossas condutas Fazermos uma oração Buscarmos nessa introspecção Um contato maior com O nosso anjo guardião Os nossos protetores Benfeitores É algo fundamental Que poucos de nós fazemos Da forma como deveríamos fazer Então Joana nos chama a atenção Para a importância aí da introspecção Essa introspecção Ela não deve ser confundida Com afastamento e isolamento Das pessoas Não é? Claro que quando nós começamos A desenvolver a técnica de meditação Nós vamos precisar Desse recolhimento maior Naquele momento Mas vai chegar uma hora Que interiormente A meditação vai estar tão presente Que você Na vida de relação Você vai estar Permanentemente atento A uma seleção De valores De ideias De sugestões De Sei lá Você vai estar sempre selecionando A escolha mais ajustada Para que você se mantenha Equilibrado Em paz Harmonizado Então Está no momento de introspecção Não quer dizer que está isolado Porque tem criaturas Que se isolam Da sociedade E continuam no inferno interior Não é? Então essa introspecção É você buscar meditar A respeito das coisas Que realmente tem valor São aquelas situações Que transcendem A nossa realidade De espíritos encarnados Os valores éticos Morais do espírito Nosso objetivo na terra Nosso objetivo enquanto Filhos de Deus Não vamos achar Que para que possamos viver isso Temos que deixar Chegar uma hora Nos desligar da família Nos desligar dos outros companheiros Ficar em isolamento Insulado ali Querendo resolver problemas Fugindo do contato Com pessoas e situações Não é isso que ela fala Ao contrário O Eduardo colocou muito bem Quando Santo Agostinho Nos convida A fazer Uma análise Porque meditar É a gente trazer Para a evidência Aquilo que realmente É essencial Para nós Não é? O ser espiritual Que nós somos E tudo que vai Edificar paz E felicidade Joana dá continuidade Aqui dizendo o seguinte É muito comum A atitude apressada De viver-se emocionalmente Acontecimentos futuros Que certamente Não se darão Ou que ocorrerão De forma diversa Da que a ansiedade Estabelece As impressões do futuro Como consequência De tal conduta Antecipam-se Afligindo Sem que o indivíduo Viva as realidades Do presente Confortadoras Isso é muito comum É impressionante Eu trabalho como psicólogo Lendo Joana falar isso Eu me vejo aí Todos os dias Lidando com Com as pessoas Que são Exatamente Agem desta forma Que Joana diz A pessoa não consegue Viver o presente Ela está sempre Preocupada Com algo do futuro Que ela não sabe Se vai acontecer Mas que ela já visualiza Tudo de pior É uma tendência Que nós temos Que é o medo O medo Que vai tudo dar errado E aí a pessoa Acaba projetando Realmente Pensamentos E energias Negativas Para aquilo que Se quer Ela viveu ainda Cria-se todo Um transtorno Porque ela não consegue Viver o presente Eu vejo pessoas Que chegam a dizer o seguinte Ai meu Deus Está tudo tão bem Que eu já estou com medo A pessoa não consegue Viver o bom momento Ela está bem Ela está tranquila A família está tranquila Ela está com saúde Ela não consegue Aproveitar aquele momento De paz E agradecer a Deus Obrigado por esse momento De paz Obrigado por essa oportunidade Que eu estou tendo Na minha vida De progredir Seja profissionalmente Emocionalmente Da minha família Ela já projeta Que se está tudo bem Porque algo muito ruim Vai acontecer E é um mecanismo De fuga permanente Do presente Imagina alguém Que se prepara Para o aniversário Aí fica Buscando N situações Para o dia do aniversário Aquela coisa louca Aí chega o dia do aniversário Aí está tudo pronto ali Em vez de você Simplesmente relaxar E receber os amigos Fica preocupado Com coisas e detalhes E os amigos chegam O aniversário está rolando E daqui a pouco Você já para preocupado Na arrumação Depois do aniversário Então você não viveu O aniversário É um escapismo É um mecanismo de fuga Do presente Isso é sistemático Entendeu? Você objetiva o aniversário Faz tudo antes Para chegar ele Quando chega no dia do aniversário Não vive E já fica pensando No trabalho que vai ter Quando os seus amigos Os convidados saírem E a bagunça que vai arrumar Então atropela tudo É, atoa que Jesus dizia Não vos preocupeis Pois com o dia de amanhã A cada dia Baixa o seu mal Não quer dizer que Jesus Estivesse nos estimulando A negligência Quanto ao planejamento Do futuro Mas é que a gente vive Mais no futuro Que ainda não é a realidade Do que no próprio presente E se você não vive o presente O futuro com certeza Vai ser complicado Porque se você não consegue Estar atento Ao que você está fazendo hoje Não fará bem feito E aí certamente O amanhã Que você já projeta Como algo negativo Acabará se confirmando Como algo negativo Porque você Não conseguiu realizar Aquilo que se esperava No momento presente Se você não cuidar Da saúde no presente Você vai adoecer No futuro Não precisa ser adivinho Para saber disso Não precisa ser médium Para saber disso Então se você não cuida Bem do seu filho hoje Se você não dá atenção Não dá carinho Não dá educação Não precisa ser adivinho Para imaginar Que no futuro O seu filho Vai ter problemas Vai retornar Sofrendo Exatamente Nós estamos No momento com Joana Estudando o homem integral Capítulo 3 Hoje ainda conversando Sobre consciência ética Miranda, Eduardo Araújo E o Alex No suporte Então nós vamos observar Que devemos traçar metas Mas temos que nos cuidar Sabe? Conectar-se com Jesus Para que esse médico interno Que é o filho de Deus Que nós somos Possa desenvolver Esse trabalho de harmonia Por quê? Porque nós precisamos Exercer nossa inteligência Colocar em pauta Traçando metas Planejando Buscando coisas Que tem a ver Com a nossa realidade E necessidades O ideal As reais Mas isso não significa Que devemos Nos voltar para preocupações Estávamos ouvindo Outro dia Um companheiro Ele é católico Ele estava fazendo Uma explanação Dentro do movimento católico E ele dizendo assim Ele é psicólogo também Ele falando assim Nós temos que evitar As preocupações E desenvolvermos As arações Quer dizer Orar Trabalhando Entendeu? Quer dizer Substituir a preocupação Pela oração É você ter metas Colocar-se à disposição Da conquista Daquelas metas Buscando a sobriedade No objetivo Mas conversando com Deus Fazendo essa troca diária Para que saiamos Desse contexto Da preocupação Porque em nosso caso Tende a exceder E aí vem o desequilíbrio É quando vem o sofrimento E o desperdício De oportunidade Vamos dar continuidade aqui Joana de Andes Diz o seguinte Para esta conduta ansiosa Jesus recomendava A cada dia Baixa sua aflição Favorecendo o ser Com o equilíbrio Para manter-se Diante de cada hora E fruí-la Conforme se apresente A introspecção Cria o clima De segurança Emocional Para a realização De cada ação De uma vez E a vivência De cada minuto No seu tempo próprio Ajuda a manter A calma E a valorizar A sucessão Das horas O homem Introspectivo Todavia Não se identifica Pela carranca Pela severidade Do olhar Pela distância Da realidade Tampouco Pela falsa Superioridade Em relação Às outras pessoas Tais posturas São formalistas Que denunciam Preocupação Com o exterior Sem contribuição Íntimo Transformadora Antes Surge Com peculiar Luminosidade Na face E no olhar Comedido Ou atuando Conforme o momento Porém Sem perturbar-se Ou perturbar Transmitindo serenidade Confiança E vigor A introspecção Torna-se Um ato Saudável Não um vício Ou evasão Da realidade Muito bem lembrado Por Joana Que a introspecção Algumas pessoas Interpretam Equivocadamente E vivem No mundo interno Esquecendo Que há uma vida Para ser vivida Que há responsabilidades Nesse mundo Objetivo Nesse mundo Externo Que a gente Tem que cumprir Não podemos Ficar o dia todo Meditando E não olhar Os nossos Afazeres domésticos Não olharmos Da educação Dos nossos filhos Do nosso trabalho Imagina aí O Alex aqui Que está na operação técnica Se ele ficar Introspectivo ali Vai sair um monte De erro E o que vai Para o ar Não vai ficar Muito bom Então ele está ali Ele tem que ficar Atento Se vamos cometer Algum equívoco Se temos que Refazer alguma fala A vida Ela tem que ser vivida Na sua plenitude Mas cada momento Exige Determinado Tipo de comportamento Se você está trabalhando Não é hora de introspecção É hora de prestar atenção No que você está fazendo Dar foco Naquilo que tem Que é o resultado Que você está buscando O momento da introspecção É o momento Que você para É o momento Que a Joana de Angelis Diz Em alguns momentos Suas obras Que cinco minutos Que você tire Que você pare Faça essa introspecção Faça uma oração Isso já vai te trazer Um estágio De serenidade De equilíbrio Para que você retome As suas atividades De forma normal Às vezes uma ida Ao banheiro Que você para ali Dois minutos Para, faz uma prece E volta Você já volta diferente Está numa reunião Uma reunião complicada Meio com briga Com conflito Sai um pouquinho Respira Olha para o céu Faz uma introspecção Volta Que você com certeza Vai falar com mais equilíbrio Vai evitar Entrar naquele clima Mais de discórdia De confrontamento É isso que ela está falando Mas não O que algumas pessoas Equivocadamente fazem Que é uma evasão Da realidade Aí É uma fuga Que não vai resolver Pelo contrário Vai complicar ainda mais O seu estado emocional É Porque a meditação Consiste em desacelerar Né Fazer uma pausa Esvaziar-se Daquilo que realmente Não traz um retorno De harmonia Aprender a pensar Aprender a analisar Situações Para que a gente Possa selecionar Os valores Para que nós possamos De alguma forma Desenvolver prioridades Isso Nós vamos também Automatizando Porque com essa pausa E com esse objetivo Maior Nós vamos aprendendo A automatizar As boas escolhas Vai chegar um momento Em que Quando a vida Nos solicita Nós já temos um produto A nível de equilíbrio Naquilo que é o nosso ideal Estamos nos preparando Para responder Continua Jonas de Anjos Dizendo o seguinte À medida que o homem Se penetra Mais amadurece Psicologicamente Saindo da proteção Fictícia Em que se esconde Dependência da mãe Da infância Do medo Da ansiedade Do ódio E do ressentimento Da solidão Para assumir A sua identidade A sua humanidade As ações humanistas São o passo Que desvela A consciência ética No indivíduo Que já não se contenta Com a experiência Do prazer pessoal Egoísta Dando-se conta Das necessidades Que ele vigem Em volta Aguardando A sua contribuição Nesse sentido A sua humanidade Se dilata Por perceber Que a felicidade É um estado De bem-estar Que se irradia Alcançando Outros indivíduos Ao invés de recolher-se Em detrimento Do próximo Qual Uma luz Expande-se Em todas as direções Sem perder A plenitude Do centro De onde Se agiganta Amplia-se-lhe Desta forma O senso De responsabilidade Pela vida Em todas As suas expressões Tornando-o Um ser humano Ético Que é agente Do progresso Das edificações Beneficentes E culturais Maria de Fátima Miranda É Na realidade Quando essa No parágrafo 13 Né Décimo terceiro Quando ela diz Para assumir A sua humanidade Quer dizer É o nosso objetivo aqui Por mais deficiência Que apresentemos Ainda em nossa Conduta Na nossa Vida de relação Mas nós temos Uma meta A conquistar É desenvolver A humanidade Em nós E essa humanidade Ela não está fora Por isso que ela fala Dessa Do homem Que se penetra Quer dizer É o autodescobrimento Não é É quando ele começa A perceber-se É parte De uma natureza Com Em condições De oferecer O melhor Por onde ele passar E já chegando Aqui ao finalzinho Joana vai continuar Falando de algo Que nos preocupa muito A inveja Ela diz A perseguição A perseguição Da inveja Não perturba Tampouco A bajulação Da indignidade O sensibiliza Para nele Uma compreensão Dos reais valores Que o propele A avançar Sem timidez Sem pressa Sem temor A sua A sua A sua se transforma Em uma existência Útil Para o meio Social Tornando-se Parte ativa Da comunidade Que passa a servir Sem autoritarismo Nem prejuízo emocional Para si mesmo Ou para o grupo A consciência ética É a conquista Da iluminação Da lucidez Intelecto-moral Do dever solidário E humano Ela proporciona Uma criatividade Construtiva Ilimitada Que conduz A santificação Na fé E na religião Ao heroísmo Na luta cotidiana E nas batalhas Profissionais Ao apogeu Na arte Na ciência Na filosofia Pelo empenho Que enseja Em favor De uma plena Identificação Com o ideal Exposado São Vicente De Paulo Nietzsche Allan Kardec Freud Schweitzer Césane São exemplos Diversos De homens Que adquiriram Um estado De consciência Ética Aplicada Em favor Da humanidade Muito legal Sem palavras Nessa conclusão Dela então Não e Joana citar Filósofos Com o Nietzsche Que era um filósofo Materialista Ateu Mostrando que Não importa Naquilo que você Acredite Ou deixe de acreditar Mas na contribuição Mas a abordagem dele De alguma forma Contribuiu Na sua contribuição Em favor Da melhoria Das pessoas Da humanidade Com uma visão Mais humanista Com uma visão Que chame a atenção Do ser humano Independente Das suas crenças Para que ele se torne Uma pessoa melhor Então muito Correta A colocação De Joana Citando Essas personalidades Importantes O próprio Freud Pai da psicanálise Também materialista Mostrando mais uma vez A isenção Do espírito Joana de Ângeles No que diz respeito A não ser Tendencioso Ela não Corrobora Com a determinada Ideia dele Mas não despreza A contribuição Do contexto geral No trabalho dele Com certeza Que todos eles Independente Das suas crenças Deram uma contribuição Importante Para a humanidade Buscando melhorar Fazer com que Todos nós Possamos Entender Os valores Humanos Os valores Que são reais Que são O amor A fraternidade O bem estar De todos Todos esses citados Aqui por Joana De uma forma Ou de outra Trabalharam com esse objetivo Tudo isso Compreende A busca Da realidade Lembrando Que esses Últimos parágrafos Dela Nos remetem A reflexão Sobre a equanimidade Esse equilíbrio Porque o homem Descobrindo a si mesmo Ele não vai se importar Muito com o que o outro Está oferecendo a ele Mas como ele vai lidar Com o que lhe é oferecido Isso vai fazer a diferença Porque o outro Vai oferecer aquilo que tem Ninguém pode mexer por dentro Para tirar ou acrescentar Mas ele vai saber Como lidar Com aquilo que lhe é oferecido E selecionar Um oferecimento melhor Aos outros Concluindo agora Vamos lá Então um grande abraço Para os nossos ouvintes Semana que vem Se Deus quiser Daremos continuidade Já com um novo tópico Religião E religiosidade Muita paz a todos Que Jesus nos conduza A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Leon A Rádio Rio de Janeiro